Olá pessoal, tudo bem? Bruno Miranda mais uma vez com vocês no canal da Piscina e hoje vamos falar de aquecedor de piscina, trocador de calor. Um vídeo breve, objetivo, te explicando basicamente como funciona, o que é e as principais funcionabilidades, características, ponto positivo, negativo, enfim. Vamos para o vídeo? Vamos café para começar o dia. Então é isso aí, vamos falar do trocador de calor e vamos começar falando de modernidade. Esse trocador de calor, até dois anos atrás, ele tinha um espaço de mais ou menos um metro quadrado, era muito grande. Olha só como ele está bem compacto, que é um principal desafio do trocador de calor e também barulho, ruído, é outro principal desafio do trocador de calor e o principal, consumo de energia. Vamos falar tudo, assista o vídeo até o fim. O trocador de calor, ele funciona através de transferência de calor, ele pega a temperatura ambiente, mais energia solar e faz o aquecimento gradual na sua piscina. Normalmente, os trocadores de calor, dependendo das condições climáticas e características da piscina, eles podem levar até quatro horas para elevar um grau na sua piscina. Então é um aquecimento lento e gradual. Sempre utilizando a capa térmica, porque a capa térmica vai lacrar a piscina, fechar a piscina para quê? Ela não esfria, lógico, funciona como se fosse uma tampa de garrafa térmica, é um princípio básico. Todo trocador de calor ou todo sistema de aquecimento de piscina, no mundo, ele precisa da utilização da capa térmica. Ela é fundamental, além do que, ela evita a evaporação de água, economiza seus produtos de piscina e evita que objetos, insetos, caiam na sua piscina. Então não tem como falar de aquecimento de piscina sem a utilização da capa térmica. O trocador de calor também é muito conhecido como bomba de calor. Uma inconstante que os instaladores fazem é querer instalar o trocador de calor com a própria motobomba do sistema de filtrar. Isso é errado, você vai ter um prejuízo imenso quando o seu trocador de calor vira da manutenção. A manutenção do trocador de calor só acontece quando você instala errado ou com o tempo. Normalmente um trocador de calor hoje, ele pode durar até 10 anos sem manutenção. A única manutenção contínua que tem é a limpeza dos condensadores, mas isso é bem simples e bem fácil, tá? Porém, quando dá manutenção do trocador de calor, você não consegue locomover o equipamento até uma assistência técnica. Por quê? Ele é cheio de água, ele pesa em média 80 a 100 kg. Dependendo da piscina, chega até 200 kg. Ele é muito pesado. Então esse é um ponto negativo. Se bem que como começamos o vídeo, falamos que temos hoje o trocador de calor bem mais compacto e pequeno. Mas não deixa de ser um equipamento muito pesado, porque o transporte é bem difícil. A instalação do equipamento é bem simples. Um profissional qualificado, em condições normais de instalação, ele consegue instalar em até 3 horas, tá? Uma coisa que deve ser verificada, você que mora em apartamento, cobertura, o transporte do equipamento, tá? Na questão de logística, do elevador, tamanho do equipamento. Por quê? Ele vem em uma caixa bem grande. Então dependendo da capacidade da sua piscina, acaba tendo essa dificuldade. Teve os casos aqui na Globalmar, que o cliente acabou tendo que contratar um guincho pra instalar o trocador de calor até a cobertura do prédio. Que trabalho, hein? O maior desafio hoje do trocador de calor é reduzir cada vez mais o consumo de energia. E está sendo bem expressivo os resultados. Ultimamente a empresa Nautilus Sodramar, que vende mais trocador de calor no Brasil. As duas lançaram dois trocadores de calor bem mais econômicos do que equipamento há 4, 5 anos atrás. O trocador de calor, se você quiser, ele consegue chegar numa temperatura até 36, 37 graus, o que é desnecessário. Hoje a Organização da Saúde recomenda, em média, 30 graus uma piscina aquecida e fica bem legal. E lógico, o consumo de energia diminui. Quanto mais aquecer a piscina, mais consumo de energia. O ponto positivo do trocador é que em dias de sol quase não consome energia. Porém, em dias de sol você não precisa muito da piscina quente, né? A maior necessidade é no inverno mesmo. Outra dica muito importante é se você vai instalar o trocador de calor em regiões muito frias. Pode congelar o sistema de aquecimento e você ter problema com o equipamento. Hoje as empresas já fazem um sistema de gelo. Quando vê que está muito frio, eles descongelam todo o sistema de tubulação para te dar um retorno e te dar um aquecimento legal. Então se você mora no sul, você tem que comprar um sistema de aquecimento, trocador de calor com de gelo. Isso é muito importante. Esse mesmo problema de congelar a parte interna do produto acontece também com as placas solares. O local da instalação do trocador de calor, onde vai ficar o equipamento, você deve analisar criteriosamente. O trocador de calor não pode ser instalado em ambiente fechado. Eles têm que ter um espaço entre o corpo de por volta a um metro. Então a cada lado do trocador um metro. Os fabricantes recomendam de até 50 centímetros. Quanto maior o espaço livre, melhor o resultado. Por que? Ele vai pegar ar externo, literalmente ele puxa ar externo, joga na água que está dentro dele para aquecer. Se ele não tiver capacidade de puxar ar externo, o que vai acontecer? Ele acaba consumindo mais energia e o tempo de vida dele, lógico, acaba sendo reduzido. Outro detalhe muito importante é que inevitavelmente ele produz um certo ruído. Então se você colocar o trocador de calor colado na parede do seu vizinho, perto do quarto do seu vizinho, você vai ter problemas. Lembrando que, como eu falei no começo do vídeo, as empresas estão lançando cada dia o trocador de calor mais eficiente e produzindo menos ruído. Então eles fazem pouco barulho, mas de madrugada qualquer barulhinho é bem mais forte do que um barulho durante o dia. E o ideal é que você deixe o trocador de calor ligado o tempo todo. Ou seja, quando a piscina abaixar a temperatura, ele já vai ligar automaticamente, independente de ser de madrugada ou não. Essa questão de horário do equipamento ligado, normalmente você deixa o equipamento no sistema automático e ele vai ligar sempre que a temperatura baixar. Nós conseguimos, em alguns casos, determinar o horário para funcionar o equipamento, evitando ruídos à noite, na madrugada. Hoje o trocador de calor nós vendemos aqui para uma piscina de 20 mil litros, ele está aproximadamente 13 mil reais. Consumo de 1 kWh. Para manter essa piscina aquecida, conforme orientações do fabricante, você vai consumir por volta de 200 a 400 reais mensal. Porém, esse número não é determinante. Cada piscina é única, exclusiva e tem suas características. Se você pegar uma piscina no sul, vai consumir bem mais. Se você pegar uma piscina na Bahia, vai consumir menos. É isso aí pessoal, gostou do vídeo? Curte, compartilhe, se inscreva no canal, dê sugestões de vídeos. E se você quiser, o próximo vídeo pode ser na sua casa. Valeu! Tchau, tchau.